Denilson Neles com o Denilson Show! Então ontem tomamos uma aula, hein, Denilson? Que dupla, hein? Cê é louco? Bate-me homem, meu Deus! Boa tarde! Boa noite lá pro Fabião, né? Grande oi-negue, um abração pra você ouvir, o Bande News FM. E aí? Debrinha. É, assim, acho que um tapa aí no nosso ego, né, pra falar a verdade, né? Eu me senti assim ontem, depois de ver a Argentina jogando, jogando, enfim, diante de uma seleção que acabou eliminando a gente, de uma forma dolorosa, né, pro torcedor. Quatro minutos pra acabar ali o segundo tempo da prorrogação, tudo indicava ali a classificação pra semi, tudo indicava uma semifinal com a Argentina e Brasil. Poxa, ia ser muito bacana, mas, enfim, o Brasil não conseguiu ter um pouquinho mais de frieza na tomada de decisão, né, um pouquinho mais da malícia ali em segurar a bola, acabamos perdendo. E ontem tivemos aí a Argentina de Leonel Messi entrando em campo. Vale falar, porque no calor do resultado, no calor da emoção, a gente começa, obviamente, a fazer a comparação com o jogo do Brasil, mas a Argentina, ela joga diferente do que a seleção brasileira. A Argentina não tem dois caras que jogam pelos lados do campo e que dão profundidade pra seleção da Argentina. Por isso que a Croácia também fortaleceu o meio de campo e não liberou os seus laterais, porque não queriam ficar tomando bola nas costas o tempo inteiro. E aí a estratégia do treinador da Croácia, isso aí é plausível. Da mesma forma, o jogo da Argentina. A Argentina ontem colocou praticamente três, quatro meio-campistas com características defensivas, pra justamente fortalecer e não deixar a Croácia dominar da forma que dominou o jogo no meio de campo contra o Brasil. Por que eu tô falando isso? Porque a Argentina não tem esses dois jogadores que jogam pelos lados do campo. Tem o Juliá Álvarez, que foi um dos protagonistas ontem marcando dois gols, e tem o Leonel Messi, que é um segundo atacante, que é um meia, que é um ponta-direita, um ponta-esquerda, porque tem muita movimentação na frente, muita liberdade na frente. Por isso que a Croácia, em algum momento do jogo, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, liberavam ali um pouquinho mais os laterais. e iam mais pro ataque, principalmente com o soço lateral esquerdo, toda hora dando possibilidade ali com o Pericite pelo lado esquerdo. E aí a Argentina, em determinados momentos, e aí vale falar, também plausível, a Argentina aproveitou dois vacílios da seleção da Croácia. O primeiro do Lovren, o zagueiro, que tentou apostar a corrida com o Julián, e aí ocasionou ali na penalidade, e aí o Messi faz o gol. E o segundo num contra-ataque, onde um escanteio a favor da Croácia, eles tocam ali um escanteio curto, tentam jogar a bola na área. O Julián Álvarez diminui a altura ali do bico da área grande ali, a bola rebate nele, sobe, Otamendi acha o Messi. O Messi com um toquinho ali, dá no Julián Álvarez novamente, e aí ele vai até dentro do gol e acaba fazendo o gol. E aí a partida aí é a história pra gente contar, porque aí surge aí um Leonel Messi impressionante dentro da partida, porque aí ele bate no peito e fala, agora é comigo, 2x0, agora eu tenho que segurar a bola, agora eu tenho que partir pra cima, agora eu tenho que tocar, agora eu tenho que dominar o jogo. E foi assim que o Leonel Messi fez ontem uma das suas melhores partidas, seis jogos, quatro vezes ele ganhou o prêmio de melhor jogador em campo. Nesse momento ele tá ao lado do Mbappé como artilheiro da competição, então, ouvintes Band News FM, se começar a sofrer um pouquinho, se começar a ficar triste, fica não. Pensa no Messi, pensa na história do Messi, pensa no jogo que o Messi faz, então você que é amante do futebol, arte do futebol individual, do futebol de drible, é a hora da gente desfrutar de um cara que vai disputar no próximo domingo a sua última partida em Copas do Mundo. Né, Fabião? Rapaz, fui bem hoje, hein? É isso, foi o que eu falei no início do jornal, né, Denilson? O Messi tá jogando demais, ontem jogou demais, é o melhor jogador da Copa até aqui, merece tudo o que tem acontecido com ele. Aliás, dias atrás eu disse aqui, né, que eu tava torcendo pro Messi, logo depois da eliminação da seleção brasileira. Antes disso, falei que eu tava torcendo pro Messi, mas infelizmente não daria pra ele, porque seria do Brasil. Mas agora, depois da eliminação do Brasil, eu de fato tô torcendo pro Messi, porque seria coroar uma carreira absolutamente brilhante, né, Denilson? Não, não tenha dúvida, assim, quando a gente faz, eu nunca gosto de fazer a comparação ou as comparações, porque ela é sempre injusta, porque cada um tem o seu valor, tem o seu nível técnico de qualidade, enfim. Especificamente falando de futebol, as pessoas comparam muito com um dos grandes também da história, que é o Maradona. Eu gosto, quando a gente entra nesse campo da comparação, de analisar um contexto geral, né? O Maradona, particularmente, ele nunca quis ser o simpático, né? Ele nunca quis ser o cara agradável com todo mundo. Ele teve ali os problemas dele. E o Messi, ao contrário, sempre foi um cara muito mais discreto. Eu acho que o Messi atinge muito mais pessoas, muito mais fãs, também por causa do comportamento pessoal que ele tem. E aí tem esse plus, né, que é o talento como jogador. Por que eu falo esse plus, né? Eu coloco nessa ordem. Porque, na minha opinião, primeiro vem o pessoal, primeiro vem o ser humano, qualidade humana, né? Depois vem o profissional, daqui três anos, dois, três, quatro anos, no máximo, a gente vai estar se dirigindo ao Messi como um ex-jogador. E vamos estar elogiando a categoria dele como ser humano. Por isso que eu gosto de colocar nessa ordem, né? Qualidade humana e esse plus, que é a qualidade técnica de um jogador que, provavelmente, com a conquista do Mundial, vai ser o maior da história. Dito isso? Muito bem. Dito isso. Não é não, Eneg? Tô certo, mano? Não, mas claro que você tá certo. Eu vou discordar de você. Denilson Neres com o Denilson Show, que volta a falar com a gente amanhã. Mais tarde nós estamos aqui na transmissão, né? Eu sei disso, vamos acompanhar. Eu só vou ali bater um rango ali, daqui a pouco eu tô de volta. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Até mais.